Durante o primeiro encontro dos prefeitos do G100 aqui em Brasília, eles apresentaram reivindicações à ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O G100 é formado pelos 100 municípios com população superior a 80 mil habitantes, em sua maioria localizados na periferia das regiões metropolitanas. São 22 milhões de brasileiros que moram nessas cidades, boa parte vivendo em situação difícil. O que os prefeitos querem é um olhar diferenciado por parte da União, além de maior participação na formulação e execução das ações do governo federal para a melhoria de vida dos habitantes desses municípios. Nossas cidades estão muito defasadas com relação a rede de esgoto, água tratada, asfalto, educação, saúde. E nós estamos fazendo esse movimento, conversando com os ministros. Já levei isso à presidenta da república, é para que os nossos municípios possam ser vistos, atendidos e dar uma melhor qualidade de vida à nossa população. A ministra Ideli Salvat disse que essa articulação dos prefeitos é fundamental e afirmou que a inclusão é a melhor maneira de contribuir com o desenvolvimento. A partir desta articulação e deste movimento que vocês estão fazendo através da Frente Nacional de Prefeitos, vocês também vão se transformar nestas grandes, médias e grandes cidades que estavam fora e que passam a estar dentro desta política de inclusão, de poder fazer, entende, a população de vocês ser respeitada, ter oportunidades e ter condições de vida melhor.